Bom dia, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou a gravar no meu ginásio, portanto, peço-lhe que já desculpa se ouvirem aí assim barulhos estériles ao vídeo, mas eu não posso sentir as pessoas virem até o balneário, não é verdade? E hoje, queria-vos mostrar um bocadinho do que é que eu trago para o ginásio, os meus essenciais do ginásio. Vocês pedem-me sempre muitas coisas relacionadas com os treinos, do tipo de treino que eu faço, sim, vou fazer vídeos sobre isso, mas gostava de começar esta série com os essenciais para o ginásio, que para mim são mesmo muito importantes, ok? Então, vamos lá buscar a minha mala. Eu não, vou começar por vos mostrar a minha bolsinha, vá, o necessário, não é? Com os produtinhos que eu uso, o banho e aquelas coisas todas, eu uso sempre, vou pôr assim para vocês verem. Eu trago sempre estas embalagens mais pequenininhas com o shampoo e o amaciador, para não trazer as grandes e isto comprei na... olha, o que é? Deixa-me fabricar, ia dizer para a irmã que faz-me fabricar. E, o que é que eu trago mais? Escova do cabelo, sempre, trago também destas pequeninas, trago o meu sprayzinho, não é perfume, isto é uma água perfumada e esta comprei em Espanha, em Sevilha, acho eu, eu nem sei se isto se vende cá ou não, mas tem um cheirinho bom e eu assim não gasto o perfume no ginásio, não gosto muito, por isso. Cremezinho da cara, também trago sempre estes pequeninos, para não ocuparem muito espaço. E a única coisa que eu trago, um bocadinho maior, é o creme do corpo, porque é o que eu gasto mais e, quer dizer, maior. Maior não é assim como maior, porque ele também tem uma embalagem pequenina, a comparar com estes, não está mal. E cheiro muito bem, portanto, é tipo, perfume. Aliás, este eu tenho na mala do ginásio e tenho na minha mala pessoal também, outro cheirinho, porque o que é que eu faço? No final do dia, quando já estou, tipo, no final das filmagens, já estou a cheirar, sabe Deus a quê, ponho um bocadinho, ponho nas mãos e depois faço assim, tipo, só mesmo assim um bocadinho com a mala e passo, assim, tipo, o género de perfume para beber e ficam a cheirar, ficam a cheirar bem, não sei, dá assim uma sensação de lavadinho, falso, na verdade, porque hoje um dia trabalho, mas dá essa sensação e então eu ando sempre com este, um na mala do ginásio e o outro na mala de mão e trago também escova dos dentes, não vá ser preciso, a pessoa, eu tenho sempre comida na mala, portanto, escova dos dentes também e um batomzinho hidratante, este meu é daqui e trago também elásticos suplementos para o cabelo, portanto, isto é o meu necessaire e é o que eu trago sempre comigo, depois trago sempre o meu shaper, que incluí-se para beber água e também depois no final do treino para tomar a proteína, bolsinha, bolsinha com a lingerie, verdadeirazinha de lavadinho, não é, como é que eu disse esse ano, vale a pena mostrar, demasiadamente, um saquinho com os chinelos e depois a roupinha para vestir a seguir. Trago também sempre na minha bolsinha proteger-se, uma barrinha proteica, não vai eu não ter tempo de almoçar para levar alguma clara sinogénica e também a saqueta individual de proteína para tomar depois do treino. Águinha, o que é que eu trago mais? Ah, essencial, forças e a minha bolsinha aqui para o telemóvel. E como podem ver, são estas coisinhas poucas que uma pessoa traz sempre na mala do ginásio, por isso é que as malas das mulheres pesam uma tonelada e mais a mala do treino, portanto, basicamente, é isto, é isto, é só isto, pronto, facilmente. E não trago toalha de banho, e não trago toalha de treino porque aqui no ginásio eles dão, portanto, se não se diz tudo mais as duas toalhas. É simples, é simples. Maltinhas, espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos ajude se vocês vão começar agora no ginásio e não sabem muito bem o que é que eu vou levar. Aqui fica uma sugestão de coisas importantes para trazer para o ginásio. Vemo-nos no próximo vídeo, já sabes, subscreve o canal, faz um like e deixa os teus comentários abaixo para saber o que é que tu levas para o ginásio e quais são os teus essenciais, ok? Mua! Até ao próximo vídeo! Mua! Mua!